nesse vídeo vai te ensinar uma estratégia muito louca pra você usar vídeos que estão no youtube sem precisar baixar ele sem precisar fazer o piloto deles e fazer vendas com o seu link de afiliados uma forma que eu vou mostrar aqui beleza você vai poder divulgar isso você quiser no facebook no instagram no twitter no whatsapp onde você quiser você vai estar utilizando vídeo de terceiros sem perder sem tá roubando ele sem tá baixando sem ter que fazer nada tá uma estratégia da hora que eu ensinar aqui se você gostar desse vídeo deixa um like você não foi inscrito no canal se inscreve que esse canal tá cheio de dicas legais para ajudar vocês a fazer eventos como a criar tá no exemplo que eu vou dar que eu vou usar vou utilizar o meu treinamento você pode usar esse em qualquer outro produto que tem nas plataformas aí com a mesma estratégia primeira coisa a se fazer é entrar aqui no site dig.com.br barra vídeos vídeos ligue.com.br barra vídeo vai se deparar com essa tela aqui ó vai clicar em ver arquivos beleza vai ter dois textos aqui ó você vai clicar no primeiro que tem escrito código e frame tá clica nele vai abrir isso aqui pra você você copia tudo 100% do que tá aqui e cola num bloco de notas e deixa aqui pode clicar em voltar aqui beleza vamos lá agora você vai procurar no youtube um vídeo você queira pode ser qualquer vídeo tá por exemplo se você for divulgar o meu treinamento você vai ter que procurar um vídeo que tem a ver com meu treinamento você pode pesquisar o nome do treinamento pesquisar vai aparecer vários vídeos aqui ó pessoal faz aqui você vai clicar vai abrir um vídeo desse aqui ó beleza isso aqui é um review meu treinamento você vai usar escreveu foi o meu canal aqui mas pode ser qualquer vídeo aí você vai fazer agora é abrir aqui o pode ser outro outro lugar para escrever texto pode ser o word só pra gente colar um negócio aqui ó aqui no vídeo que você vai usar do youtube você vai clicar aqui em compartilhar vai clicar em copiar código tá aí você vai clicar aqui clicar em copiar aí você vai vir no word vai ter esse código aí vai ter que achar o link do vídeo ele tá entre o src a astros aqui ó tá você pode apagar tudo deixar só o link deixa só o link beleza cuidado pra não apagar coisa errada aí aí você vai precisar aqui do do que tá aqui ó exatamente o que tá depois da barra do embed ó isso aqui pra frente ó tá se você achar o link você vai na parte está escrito src igual não copiar aspas e até o final das aspas tá apaga daqui pra cá ó delete e apaga da aspas pra frente e delete aí agora você apaga da barra pra trás e delete você só precisa desse código aqui tá exatamente como tá aqui sem espaço nem nada não utiliza o word então eu recomendo que você utiliza o bloco de notas aí deixa pra copiar aquele código por último então o word é cheio de copiar espaços aqui ó nesse código aqui a gente vai achar onde está escrito o código é aqui ó exatamente aqui ó deu pra ver aqui ó só precisa achar onde está escrito o código lá já tem um código tudo aqui de youtube tudo vai colar aquele código do vídeo que você quer utilizar tá aqui o código ó e aqui no título você vai pôr o título que você quer que seja a página aí que você vai divulgar pode ser o nome do treinamento o pulo do gato beleza esse código aqui que a gente que a gente escreveu a gente vai colocar salvar como e vai lá na qualquer lugar do computador vai salvar como o nome do treinamento ponto html né pode ser ranqueamento nunca deixe espaço nesse caso pode ser ranqueamento tracinho vídeos youtube pulo gato pode ser assim ó sempre com tracinho e aqui você não vai deixar ponto txt você vai escrever assim ó ponto html beleza vamos lá ver como ficou esse daqui ó ranqueamento vídeo youtube.html eu vou abrir ele com o navegador chrome vai ficar um vídeo enorme na tela assim ó note uma coisa ó tá vendo que tem um link que vai pro canal aqui ó esse link que eu passei pra você ele fica bloqueado e não é clicado mais tá? não é clicado esse aqui também não é ó e só o play que é clicado tá? o play é clicado o resto é tudo é aqui ó você vai fazer assim ó você vai entrar no site chama snip.ly esse site aqui ó esse site que você vai fazer um cadastro dele vou colocar get started for free get started for free nome Amanda e clique em create a conta beleza vamos criar o seu primeiro passo aí você clica aqui ó create my first strip aí vai aparecer uma fotinha sua aqui do e-mail tá? se você quiser colocar outra foto você põe vem aqui clica aqui ó como eu coloquei Amanda no nome vou pôr o nome vou pôr a foto de uma mulher aqui ó beleza? trocou a foto aqui ó Amanda é nome maiúsculo né? clicar em continue aí que a mensagem que você vai pôr tá? acesse a página oficial do treinamento aqui clique aqui né? o nome do botão o botão altinho clica aqui agora aqui no site é o endereço né? é o link de afiliado vou copiar colocar que é crc igual a vídeo vou clicar em continuar agora aqui você vai fazer vai esperar um pouco para você fazer tá? Isso aqui que a gente salvou como HTML, a gente vai entrar no site que eu mostrei no começo, o mesmo site, tá? Isso aqui, ó, vai clicar de novo aqui, ó, é zig.com.br barra vídeo, vai clicar em subir arquivos. A gente vai escolher o arquivo aqui na lista, clicou aqui, abrir, vamos clicar em upload. Ele vai fazer o upload pra você, aí você vai clicar em ver arquivos. Tá aqui, ó, ranqueamento de vídeo no YouTube do gato. Como vai ficar? Isso aqui, ó. Agora já tem o endereço, ó, você vai copiar o endereço do vídeo que você pôs, copiar, e vamos lá no slip.ly e colar isso aqui, ó. Clicar em continuar. Ah, uma outra coisa que eu esqueci, ó, vamos voltar aqui. Você copiou, né, o código, trocou pelo código do YouTube, que é essa parte aqui, ó. Agora aqui em cima também, ó, o título, ah, não, esqueci, não, eu falei, né, do título aqui do ranqueamento de vídeo no YouTube. Tem que pôr o título lá. Aí, beleza, ele vai gerar esse link pra mim, eu vou clicar em copy, vou clicar em continue. É, vamos copiar esse link, colar aqui, ó, esse link que gerou aqui, ó, ele vai abrir pra mim o vídeo, sem jeito de ir pro canal do cara, né, link bloqueado, não dá pra ir pro canal do cara, e botãozinho de link de afiliado aqui, ó, com uma menininha falando aqui, ó. Isso aqui é responsivo, se a pessoa tá no celular, ele vai se ajustar do tamanho do celular, ó, sempre com o botãozinho embaixo aqui, ó, tá? Levou aqui, ó, leva no link de afiliado. Vamos aguardar pra ver. Ó lá, link de afiliado. Se a pessoa tá no tablet, isso aqui aumenta, se a pessoa tá no celular, isso aqui aumenta, se ela tá no computador, né, aí fica do tamanho da tela sempre, ó. E não tem aquelas ações embaixo pra você ir pro YouTube, tá? Aí você pode usar vídeos de terceiros, que esse código aqui não deixa a pessoa sair do foco do seu vídeo. Sempre com o link de afiliado embaixo aqui, ó, da mensagenzinha da menina aqui, beleza? Aí esse link você pode encurtar ele, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar você a usar um encurtador melhor do que o Bitly, nesse caso que eu vou encurtar no Bitly mesmo. Encurtar aqui, ó. Encurtar Vídeos. É, ó, esse link aqui a gente pode divulgar onde a gente quiser, no WhatsApp, no... Aí fica o título, né, anqueamento de vídeo no YouTube, pulo do gato. E aqui a gente pode divulgar no Facebook, por exemplo. No Facebook, ó, pra aparecer miniatura, nesse caso que eu acho que não vai aparecer, deixa eu ver. Pra aparecer miniatura aqui, você pode fazer assim, ó, você vem lá no vídeo que você copiou, né, que é esse aqui. Copia essa URL aqui, ó. Ó, caramba, copia a URL do vídeo. Vai no Google e clica em imagens. E aqui você cola a URL do vídeo. Não é notícias, é imagens. Sem esse finalzinho do e-comercial, tá? Ah, tá aqui a capa do vídeo. Só se clicar nela, que a miniatura do vídeo tá aqui. Você pode salvar como... No seu Facebook, você pode fazer o que longe da foto. Pra colocar aqui, ó. Isso aqui é bom que evita vocês tomar bloqueio no Facebook, tá? Pra divulgar em grupo, coisa e tal. Vou compartilhar aqui com... Somente eu, só pra gente ver como ficou. Aí fica assim, ó. Você pode escrever a copia sua, né, claro. Aí se a pessoa clicar aqui, ó. Vai levar lá no vídeo, grandão. Tá? Vai dar play pra poder assistir o vídeo. Pra poder assistir o vídeo. E esse botãozinho do Cautowash não vai sair da frente em momento algum, tá? Com esse botãozinho aqui, é o link de afiliado seu pra você divulgar aí na onde você quiser. Beleza? Fica um vídeo tela cheia totalmente, ó. Um vídeo tela cheia. Sem aquelas... Por exemplo, você vê no YouTube aqui, ó. Se você divulga um vídeo meu no YouTube, no Facebook, as pessoas vão clicar no meu link de afiliada. Vão ter outros vídeos aqui. Elas podem ter distrações, né. Outros vídeos pra sair do seu vídeo e sair do foco. Aí com esse sistema aqui, você vai ter um vídeo tela cheia. Totalmente tela cheia. A pessoa fica focada no vídeo. E o link de afiliado aqui, que é a única opção que ela tem. Que ela possa sair daqui, ó. Porque esses links são travados, tá? Tudo travado aqui, ó. Travado todos os botões aqui. Aí com isso aqui, você consegue fazer... A pessoa só ter o seu link de afiliado pra clicar. Mais nada. Beleza, pessoal? Fica a dica desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa um like se você gostou. Comenta alguma coisa que eu respondo em breve. Mas, valeu, galera. Até a próxima.